Ó, Tiago Silva agora trazendo informação pra gente, já já eu falo da idosa, informação ao vivo na hora que ela aconteça, Tiago, é com você. Olha só, o Leonardo tá chegando aqui agora, doutora, o Leonardo vai falar com ele. Depois, na saída, na saída ele vai estar atuado, se ele conseguir calpear o teiro no rosto. Tá chegando agora aqui, pode tirar, pode tirar. Tá, o Leonardo tá saindo aqui, doutora Louise, tá, vai sair o Leonardo, tá sendo acompanhado, esse é o Leonardo. Leonardo, você fala com a gente no final, fala com a gente no final. Fala, Leonardo. Ele vai falar, ele vai falar. Esse é o Leonardo, tá chegando, a promessa de que no final do interrogatório, ele vai prestar o depoimento agora, tá aqui a doutora Louise, os advogados, em relação à chegada dele aqui na delegacia de trânsito, esse é o trâmite. Como foi falado mesmo, ele vai adentrar agora aqui a delegacia. Ok, tá entrando então agora, acompanhado pelos advogados. A gente vê ali que ele tá com o braço bastante machucado, acompanhado pelos policiais. Aí já tá sendo orientado pelo investigador. Tá aí. A promessa é de que no final do interrogatório, ele converse com a gente, dê mais detalhes, mais informações. A gente viu ele bastante abatido aqui, mas primeiro presta o depoimento. A delegacia aqui, aos delegados, aos investigadores aqui da DTran, é um depoimento que pode demorar. O delegado tem muitas dúvidas em relação a todo o inquérito, em questão da velocidade, em questão da manobra que ele estava realizando. O Valor Geral acompanhou a chegada dele aqui na delegacia de trânsito da capital. A gente vai permanecer aqui, Valor. Então, a partir de agora, o delegado tá aqui, tá ansioso, tava à espera do Leonardo. Ele não abriu a boca. Na chegada dele aqui à delegacia, ele não falou absolutamente nada, como você pôde acompanhar aqui no Balanço Geral. A gente observou ferimentos na região da face. Existia informação de que ele estava com o ferimento na região do rosto e no braço. A gente viu que ele chegou com o braço também enfaixado, mas caminhando normalmente por aqui. Então, passou aqui por esse corredor a entrada aqui da delegacia. A sala do delegado fica a mais ou menos uns 20 metros aqui do local. Ele vai prestar esse depoimento. E assim que terminar o interrogatório dele, Rivaroli, a gente volta ao vivo aqui da delegacia de trânsito da capital. Procedimento, como disse na abertura aqui do nosso programa, do Balanço Geral. Depois do depoimento do Leonardo, aqui na delegacia de trânsito da capital, ele vai ser escoltado, ele não vai ser algemado, ele não vai ser preso. Ele vai ser escoltado até um instituto médico legal. Lá vai ser feito o exame de corpo de delito. Esse exame é de praxe. Todo mundo, toda pessoa que é presa em Curitiba, na região metropolitana, ou que passa por uma situação dessa, tem que fazer o exame. Então ele vai até o IML, escoltado pela viatura. A viatura já está aqui de prontidão. Ele sai do Instituto Médico Legal, vai também escoltado, mas no carro em que chegou aqui. Não vai dentro da viatura até o DPEM para fazer a colocação da tornozeleira eletrônica. A doutora Luíse Matraçade confirmou que no final do interrogatório ele fala com a gente. Então a gente espera o interrogatório, espera as palavras para o delegado e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com mais informações aqui da Dedetran. Rivaroli?